Bem galera, bom dia a todos. Vamos lá começar a nossa revisãozinha, resolução de exercícios sobre funções inorgânicas. Eu coloquei até umas questões sobre classificação das reações inorgânicas, que vocês viram lá com o maramba. Então vamos lá. Um minutinho para fazer a primeira questão. Vai lá, todos estão visualizando a questão, né? Vai lá, primeira questão. Então vamos lá. Então vamos lá. E aí galera, alternativa correta é a letra? A, B, C, D ou E? E aí galera, quem acha que a letra D é? Gabriel, Deise, Brenda, Isabela. A água pura é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade. O que se deve a... Então ele quer saber a explicação. Por que quando eu dissolvo o ácido na água, forma uma solução eletrolítica? O que é uma solução eletrolítica? É aquela que conduz a eletricidade. Tá? Conduz muito bem a eletricidade. Uma solução que não conduz a eletricidade é chamada de não eletrolítica. Letra D, né, Brenda? Então bora lá. Letra A. Galera, falou em ácido. Todo ácido em água sofre ionização. Então já pode descartar aqui a letra A. Tá falando sobre dissociação. Beleza? Quem sofre dissociação? Os sais e as bases. Letra B. Transferência de elétrons da água para o HCl. Não. Quando essa ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro é rompida, tá? Forma que o H+, o cloro, por ser mais eletronegativo, vai ficar com os elétrons da ligação, tá? Enquanto o hidrogênio vai ficar carente de elétrons. Vai se tornar H+. Esse é o conceito de ácido de arrênios, tá? E o que é que a água vai fazer? Ela vai transferir um par de elétrons para o H+, capturando ele para formar esse carinha aqui, ó. O H3O+, o hidrônio, tá? A água não vai transferir elétrons para o HCl, e sim para o H+. Letra C. Reação de neutralização do H+, da água, com o Cl- do HCl. Não, galera. Reação de neutralização é do H+, do ácido, com o OH-, proveniente da base, e não com o Cl-. Letra D. É isso aí, Laís. Ionização do HCl, perfeito. Todo ácido sofre ionização, formando o H3O+, e o Cl-. Perfeito, galera. Forma esse carinha chamado de hidrônio, tá? E o Cl-. Letra E, por que está incorreta? Transferência de elétrons do HCl para a água. Não, é da água para o H+. Beleza? A alternativa correta aí é a letra D de dado. Beleza, show de bola. Galera, segunda questão. Vai lá. Um minutinho para te fazer a segunda questão. E aí Tchau. E aí, galera? Alternativa letra... Letra D de novo, Márcio. Será realmente a letra D? Gabriel, quem dá mais aí, galera? Quem dá mais ou quem dá menos? Então ele fala assim, ó. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas, ou seja, aquelas que conduzem eletricidade, de soluções não eletrolíticas, aquelas que não conduzem eletricidade. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então ele me dá aqui um experimento, né? Onde ele coloca o recipiente, uma solução, que ele não afirma que origem, de que natureza é essa solução. Então ele coloca aqui dois fios condutores, um ligado a uma lâmpadazinha, e aqui um gerador. Esse Gzinho significa gerador. Pode ser uma pilha, uma bateria, tá? Então a lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Então para a lâmpada acender, galera, eu tenho um gerador. Mas para a lâmpada acender aqui, é óbvio que deve ter presente na solução íons. Se não houver presença de íons na solução, a lâmpada não acende. Então se eu pegar e adicionar oxigênio gasoso nessa solução, galera, o oxigênio, ele não se ioniza, ele não se dissocia. Então se eu adicionar, eu não vou ter íons presentes na solução. Da mesma maneira que nós vimos agora há pouco, que a água é um mau condutor de eletricidade. Então a lâmpada também não vai acender se eu colocar água. Letra C. Opa! Agora eu tenho um ácido. HCl, ácido clorídrico. Se eu colocar na solução, vocês concordam comigo que essa solução vai conduzir eletricidade? Sim ou não sim? Acho que sim, Breida. Não, tem que ter certeza. Galera, a solução vai conduzir eletricidade, porque o ácido HCl, ele na presença de água ou então numa solução, ele vai se ionizar, formar H⁺ e Cl⁻. O H⁺ vai reagir com a água para formar o H₃O⁺ e o Cl⁻. Eu vou ter íons presentes na solução. Então a justificativa para a lâmpada acender é que eu vou ter íons na solução. Beleza? Eu posso ter uma base, um sal, que a solução vai conduzir eletricidade. Galera, não, ele não está puro não, Deise, tá? Então ele vai estar em solução. Agora, em solução. Aqui a questão está afirmando que ele vai estar presente em solução. Agora ele não afirma se essa solução é arcosa, não afirma qual é a origem dessa solução. Então ele, em solução, ele conduz, sim, a eletricidade. Beleza? Por que não é a letra D? Na letra D nós temos a glicose. A glicose é um composto covalente. Se eu colocar ela em água ou em solução, ela não vai formar íons. Não vai surgir íons. Um ácido, sim. Se eu tiver um ácido, ele vai se ionizar. Se a gente tivesse um exemplo de uma base, também conduziria a eletricidade, porque a base se dissocia. Qual é a pergunta, Brenda? Eu ainda não entendi. Ele é um ácido forte. Muito bem, Brenda. O HCl é um ácido forte. Então, galera, dependendo da força do ácido, a lâmpada vai acender com maior intensidade. Então, se eu tiver um ácido forte, a intensidade do brilho da lâmpada vai ser mais forte. Se eu tiver um ácido fraco, por exemplo, o ácido acético presente no vinagre, que é um ácido fraco, o brilho da lâmpada vai ser menos intenso. Então, o brilho da lâmpada vai depender da força do ácido. Ou do eletrólito que estiver presente aqui. Uma base, um sal. Então, galera, a alternativa correta é a letra C. Beleza. Terceira questão. Vai lá. Um minutinho para te fazer ela. Um minutinho para te fazer ela. E aí, meus queridos? A alternativa correta é a letra? Quem é ácido? Quem é base? Quem é sal? Quem é óxido aí? Está todo mundo caladinho, só no chat. Então, olha só, galera. A questão fala o seguinte. Quanto tu pensa aí na resposta... Letra C? Bora ver se realmente é a letra C. Letra E, letra D. Beleza. Então, bora lá. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Suane acha que é a C. Assim, temos, por exemplo, o sublimado corrosivo, o HGCl2, calviva, C-A-O-H, potassia cáustica, K-O-H e o espírito de sal, HCl. O sublimado corrosivo, a calviva, a potassia cáustica e o espírito do sal pertencem, respectivamente, às funções. Então, ele quer saber a classificação das funções inorgânicas aí presentes. Como é que eu posso classificar esses compostos aí? Galera, esse carinha aqui, ó. O HGCl2, tá? Eu tenho o HG. O HG é mercúrio, tá? Mercúrio, que é um metal. Beleza? A Brenda acha que é a letra E. Então, bora lá. Então, o mercúrio, ele é um metal. Ele é um cátion, derivado de um metal. A Laís também acha que é a letra E. E o Cl, que é o cloreto. Cloro, ele é um ametal. Galera, eu tenho um cátion diferente de H+. Tá? Daqui é mercúrio, não é hidrogênio. Diferente de H+. E um ânion diferente de OH-. Então, eu tenho aqui um sal. Esse carinha aqui, conhecido como cloreto de mercúrio. Beleza? Então, tu já fica com a letra D e a letra E. Entre a B e a E. Descarta a A, a C e a D. A calviva, tá? Eu tenho oxigênio ligado com cálcio. Eu tenho um composto binário. Binário. O cálcio, ele é um metal. Beleza? Ele é um metal. Olha aí, o Márcio já mudou de opinião aí. Então, o cálcio, ele é um metal, galera. Da família 2A da tabela periódica. Tá? Tenho um composto binário, Cujo composto, o oxigênio está ligado com cálcio. O oxigênio é mais eletronegativo que o cálcio, galera. Então, eu tenho o que aí? Um óxido. Conhecido como óxido de cálcio. Tá? Um óxido iônico, particularmente, Ele é um óxido básico. Se eu pegar esse carinha e colocar na água, Ele vai formar hidróxido de cálcio. Uma base. Potássia cálcica, KOH. Olha só aqui, ó. OH, direita da fórmula. Tu classifica como uma base de arrênios. Beleza? O hidróxido de potássio. E o espírito de sal, que é o HCl, que nós vimos, é um ácido. Ácido clorídrico. Então, a alternativa correta. Aqui eu tenho sal, um óxido, uma base e um ácido. Alternativa, letra E. Beleza, letra E, galera. Tranquilão, né? Essa questão. Quarta questão. Vai lá. Um minutinho pra vocês fazerem. Um minutinho. Um minutinho. E aí, meus queridos? A alternativa correta é a letra? Sei não. O Márcio não sabe. Boa, Márcio. Não vai nem tentar. E aí, Deise? Laís, Isabela. Brenda. Salva a pátria aí. Letra C, Isabela. Quem acha que é a letra C? Quem tá junto com a Isabela aí? Enquanto tu pensa aí, bora ler a questão. Uma substância pura é sólida em temperatura ambiente. Apresenta elevadas temperaturas de fusão e de ebulição e conduz corrente elétrica tanto fundida como dissolvida em água. Indique a alternativa cuja substância apresenta as propriedades citadas. Galera, então ele fala que ela é sólida, apresenta altos pontos de fusão e ebulição, tá? E ela conduz eletricidade tanto em água quanto fundida. Bem, então aqui eu tenho, pessoal, os ácidos. Os ácidos em condições ambientes, galera, em temperatura ambiente. Letra C também, Laís. Beleza. Então, olha só. Os ácidos, geralmente, eles se encontram na fase líquida, tá? Em condições ambientes. Aí existem poucos ácidos sólidos, beleza? A Brenda também acha que é a letra C, hein? Então, olha só. Quais são as substâncias que se encontram na fase sólida em temperatura ambiente? Nós temos os sais, que são compostos iônicos, as bases, que são compostos iônicos, tem uma exceção, que eu vou já falar pra vocês numa questão aí, tá? E os óxidos iônicos. São os três tipos de substâncias que se encontram na fase sólida em condições ambientes, tá? Então, bora lá. A letra A e a letra B não podem ser, porque eu tenho óxidos moleculares aqui. O trióxido de enxofre e o dióxido de enxofre, eles se encontram na fase gasosa, em condições ambientes. A letra D não pode ser a amônia, porque a amônia é um composto molecular. Nitrogênio ligado ao hidrogênio. Só tem ligações covalentes. Esse composto aqui, ele é gasoso, em condições ambientes, tá? A amônia. E o ácido sulfúrico, H2SO4, também, ele tá na fase, opa, ele tá na fase líquida, em condições ambientes. Então, a única alternativa que condiz aqui com a questão correta é a letra C, tá? C de carbono, sulfato de sódio. Nesse caso aqui, galera, eu tenho um sal. Ele é um composto iônico. Ele é uma substância pura, sólida, em temperatura ambiente, apresenta altos pontos de fusão e ebulição, e em água ele conduz eletricidade, e fungido também. Se eu aquecer ele em alta temperatura, ele vai passar pra fase líquida, ele vai fungir, e ele vai apresentar íons. Ele vai sofrer dissociação, não te esquece. Todo composto iônico se dissocia. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra C de carbono. Bem tranquila, né, galera, a questão? Então, se vier uma questão com esse naipe, tu mata na hora. Quinta questão, galera. Ainda falando sobre sais. Vai lá, um minutinho pra você fazê-la. Vai lá, um minutinho pra você fazer isso. E aí, meus queridos, a alternativa correta é a letra? Ele te dá exemplos aí de sais hidratados. Por que sais hidratados, pessoal? É todo sal que contém água na sua fórmula, tá? No seu retículo cristalino. Contém água, bolequinhas de água presente no seu retículo cristalino. Então, olhou pra fórmula química do sal, tu bateu o bago do olho, à direita da fórmula, tu tá vendo água, é um sal hidratado. Letra E. Será se é a letra E? Bora lá, então. Em qual das alternativas a seguir o nome do sal hidratado não condiz? É aquele que tá errado, tá? A Suane acha que é a letra E também. Não condiz com a fórmula proposta. Galera, o nome desse sal aqui na letra A, tá? É o cloreto de alumínio hexahidratado. Perfeito. Então, aqui, ó. Eu tenho cloreto de alumínio hexa, porque eu tenho seis molequinhas de água, hexahidratado. Perfeito. Tá correto. Ele quer aquela que não condiz. Letra B. Cloreto de ferro 2, tá? O ferro, ele apresenta noxivariável. Ou é mais 2 ou é mais 3. Nesse caso, já que ele é o cátion, ele é positivo. Esse 2zinho aqui, olha, indica que o cátion do ferro é mais 2. Então, cloreto de ferro 2, perfeito. Isso. Letra E, Laís. Deveria estar entre parênteses aqui, tá? Beleza. Tetrahidratado. Quatro molequinhas de água. Ok. A letra C. Cloreto de cobalto 2. Perfeito. Cobalto mais 2. Hexahidratado. Seis molequinhas de água. Show de bola. Letra D. Sufato de cálcio dihidratado. Duas molequinhas de água. Tranquilo. Então, alternativa incorreta. Letra E. Sufato de alumínio hexadeca. Galera, hexa me lembra seis. Aqui eu tenho dezoito. Muito bem, Brenda. Deveria ser octadeca. Octadeca hidratado. Então, a alternativa incorreta, aquela que não condiz, é a letra E. Muito bem. É aquela letra E de errada. Tá? Show de bola, né? É bem tranquilo essa questão aí. Galera, toda vez que tu não vê moléculas de água no retículo cristalino, na fórmula do sal, ele é chamado de sal anidro. Tá? Toda vez que tu vê água, sal hidratado. Sem água, sal anidro. Sexta questão. Um minutinho. Uma questão sobre bases aí. Tchau, 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 tchau. E aí, galera? Alternativa letra? Qual das alternativas abaixo indica o nome e a fórmula da única base que não apresenta um metal na sua fórmula? Galera, eu falei para vocês quando nós revisamos as bases Eu te dei exemplo sobre a única base que é formada por ligações covalentes Então, ela é uma base molecular E ela é volátil, é a única base volátil Todas as demais são formadas por compostos iônicos, ligações iônicas Elas são fixas as demais, não são voláteis Então, qual desses aí é a única base volátil? Única base que eu tenho formada por um não metal Letra D, Brenda? Hidróxido de amônio E aí, quem está com a Brenda aí? Realmente, será que é a letra D? A Chuvisco acha que é a letra D também E aí, Márcio? O que é que tu acha aí? Daisy Suani Maria Clara Acha que é a letra D também Galera, perfeito Perfeito, é a letra D Show de bola Eu tenho aqui o hidróxido de amônio É a única exceção É uma base volátil Formada só por ligações covalentes Conhecida comumente, popularmente como amoníaco Letra D é a alternativa correta Todas as demais aqui são bases iônicas Inclusive, a letra A está incorreta aqui Não é NaOH2 É NaOH Porque o sódio está na família 1A E não está na família 2A Perfeito Galera, sétima questão Olha lá, uma questão falando sobre indicadores ácido-base Um minutinho para vocês fazerem Coragem, coragem É o que você quer É aquilo que pensa e faz Coragem, coragem 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 Letra B de bola, Brenda Aí, bora ver lá Quem dá mais, galera? Quem tá com a Brenda aí? Quem acha que é a letra B? Letra B também Acho que o Visco falou que é a letra B Márcio tá em dúvida Entre A e a B Isabela, letra B Isabela confirmou que é a letra B Acho que o Visco ainda tá na dúvida ainda Ela acha Então, olha só O aluno foi solicitado a tentar identificar O aluno foi solicitado a tentar identificar Três soluções aquosas Límpidas A Sony também tá na dúvida aí Límpidas, transparentes e incolores Então, as soluções são incolores Solução A, B, C Contidas em três tubos de ensaio Um, dois e três Três tubos diferentes Usando apenas fenopetaleína Que ela é incolor É uma substância incolor Como indicador ácido-base Galera, lembra lá O que é um indicador ácido-base É uma substância que muda de cor Na presença de um meio ácido Ou de um meio básico Tá? Ele serve pra te indicar Identificar se a substância em questão Ela vai ser ácida ou básica Ou se a solução ela vai ser ácida e básica Ou básica No tubo dois e no tubo três Não houve alteração alguma Ou seja, não houve alteração na cor Tá? Então, olha só, Brenda Presta atenção Então, a fenopetaleína Ela é um líquido incolor Tá? Ela é uma substância alcoólica Ou seja, ela está em água Então, a fenopetaleína Ela é incolor Na presença de um ácido Ela permanece incolor Na presença de uma base A cor dela se altera Ela passa a ter uma coloração rosa Tá? Então, no tubo dois e três Ele fala que não houve alteração alguma Então, não houve mudança de cor Então, o que é que eu posso perceber? Que a solução B e C Que estão nos tubos dois e três Respectivamente Eu tenho soluções ácidas Se não houve alteração alguma Tá? Quer dizer que no tubo um Houve alteração Se não, ele tinha falado Que nenhum tubo houve alteração Então, no tubo um Que é a solução A que está lá Houve alteração Então, galera O que é que eu posso entender Compreender com isso daí? Que a solução um Ela vai ser o quê? Básica Porque houve alteração Onde não houve alteração Somente foi no tubo dois e três Então, nós temos aí A alternativa correta É a letra B de boro B de bromo Perfeito Perfeito Perfeito, tá? Então, no tubo um Houve alteração Com certeza ficou com a cor Rosa A cor Beleza Então, é uma substância básica Oitava questão Vai lá Um minutinho para te fazer ela É uma substância básica Tchau, tchau. E aí, meus queridos, qual é a alternativa correta aí? Oitava questão, letra. Ele fala, algumas armações metálicas com alto teor de corte, com alto teor de cobre, o Márcio está em dúvida, essa é a letra B aí. Com alto teor de cobre, a Laís não sabe. Está por fora da parada aí. Com alto teor de cobre, a Brenda também não sabe. Olha lá, então vamos resolver juntos essa questão. Algumas armações metálicas com alto teor de cobre adquirem uma camada esverdeada de CuCO3, que é um sal, carbonato de cobre, conhecido como azinhavre, que é tóxico e pode ser absorvido pela pele do rosto do usuário. O processo pode ser resumido pelas equações. Então, olha só o processo de absorção aí, pela pele, a formação do azinhavre aí. Então, olha lá. Na primeira equação, ele me dá o cobre, está na fase sólida, esse Szinho aí significa que ele está na fase sólida, reagindo com oxigênio gasoso, reagindo também com água líquida, produzindo hidróxido de cobre. Essa basezinha aqui, é o hidróxido de cobre 2. Essa base aqui, formada na primeira equação. Na segunda equação, o hidróxido de cobre 2 sólido, pode ser a letra B. Olha só aí, já te dei a resposta, né? Hidróxido de cobre 2. O hidróxido de cobre 2, ele reage com CO2, dióxido de carbono, produzindo o sal, que é o azinhavre, carbonato de cobre, produzindo também água. Então, olha só, Savisky. Vou na letra B. Olha, a Brenda já mudou de opinião. Agora ela sabe, né? A leitura atenta do texto anterior nos leva a afirmar corretamente que... Égua também, né, Brenda? Se não soubesse, égua de você. Só tem dessa marca, moleque. Letra A. A reação 2 é definida como deslocamento ou simples troca. Então, olha só, galera. A reação 2, eu te pergunto. É uma reação de simples troca? O Yuri está tentando entrar aqui. E aí, galera? É uma reação de simples troca? A reação da equação 2? Não! É uma reação de dupla troca. Eu tenho somente substâncias compostas, tanto nos reagentes quanto nos produtos. É uma reação de dupla troca ou permutação. Letra B. O produto da reação 1 é o hidróxido de cobre 2. Perfeito, ó. O cobre é o cátion. O ânion é o OH, o hidróxido. Já que o cobre é o cátion, é positivo. Esse 2zinho aqui, ó, subentende-se que o cobre é mais 2. Se fosse um 3, professor, seria mais 3 lá em cima. Se fosse 1 aqui, então seria mais 1 lá. Então a alternativa correta aí é a letra B de bola. Letra C. Em ambas as reações ocorre o processo de óxido-redução. Para haver óxido-redução tem que haver variação do NOX. Então no primeiro, o cobre aqui, ó, substância simples, 0, NOX 0. Mudou para mais 2, tá? Então houve variação do NOX. O oxigênio é 0 aqui, lá é menos 2. Beleza, então mudou aqui, houve a variação do NOX. Então a primeira é a dióxido-redução. Na segunda, o cobre é mais 2 no reagente, no produto é mais 2. Carbono aqui é mais 4 no reagente, lá é mais 4 também. O oxigênio, menos 2, menos 2 lá. Hidrogênio, mais 1 aqui, também mais 1 lá. Então não há variação do NOX na segunda equação. Então aí, somente na primeira, e não em ambas. Letra D. Na presença de fenolfitaleína, o hidróxido de cobre 2, aquoso, adquire coloração azul. Não, galera, a fenolfitaleína em meio básico, ela fica rosa e não azul. Então a alternativa correta aí é a letra B de bola. Beleza. Nuna questão. Nuna questão tá fácil. Vai lá. Meio minuto pra vocês fazerem ela. E aí, vamos lá. Ó, a Brenda já respondeu. Acho que é a letra A. Letra A. Galera, leiam com atenção. Tá? Leiam com atenção. A Suane também acha que é a letra A. Olha só. O hidróxido de sódio. B, C, D. É, você, você sabe o quê? É, você é só besteira. Olha só, galera. O hidróxido de sódio. Toda substância que começa com o nome hidróxido é uma base. Tá? Tem o OH à direita. Então o hidróxido de sódio é um sólido iônico branco, altamente higroscópico. O que é uma substância higroscópica? É aquela que absorve água. Tá? Então se você deixar o hidróxido de sódio num frasco aberto, ele vai passar pra fase líquida. Olha, a Brenda vacilou feia e a Isabela também. Então ele passa pra fase líquida, tá? Porque ele absorve água em um recipiente aberto. Sendo uma base muito forte, ele já te deu a resposta. Sendo uma base muito forte, no comando da questão ele já te deu a resposta. Possui efeito altamente corrosivo na pele. Então lê atentamente a questão, galera. A fórmula do hidróxido de sódio é o NaOH. E quanto à força, podemos classificá-la como uma base forte. Ele já te deu a resposta. Respectivamente, podemos completar corretamente a afirmação acima com a letra D de dado. Então lê com calma, não precisa ter pressa. Tá? Beleza. Décima questão. Um minutinho, vai lá. Uma questão sobre ácidos. Lê com calma, não vai responder na bucha. 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 E aí galera, quem já fez a questão, a alternativa correta é a letra? Agora, enquanto tu pensa, eu vou ler a questão. Com relação aos oxiácidos, galera, o que são oxiácidos? Não confunde oxiácidos. Letra B, o Márcio já matou a questão aí. O que são oxiácidos? Não confunde oxiácidos com óxidos ácidos. Já mudou de ideia. Oxiácidos, galera, são ácidos que apresentam oxigênio. Óxidos ácidos são óxidos que em água, em solução aquosa, se transformam em ácidos. Beleza? Sabe-se que os ácidos com sufixo OSO... A Deise falou que é a letra I. Na verdade ela está na dúvida. Ácidos com sufixo OSO apresentam um oxigênio a menos que os terminados em ICO. O Márcio ficou com ela também, a letra I. O sufixo também é a letra I. Então, os terminados em OSO apresentam um oxigênio a menos que os terminados em ICO. Com base nisso, assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em brancos na tabela abaixo, respectivamente. Então, galera, bora lá fazer essa questão aqui. O nome do primeiro aqui é ácido nítrico. A fórmula dele é HNO3. Então, ele quer saber a fórmula do ácido... Ó, terminou com ICO. Ele tem três oxigênios. Aqui ele quer saber a fórmula química, a fórmula molecular do ácido nitroso. Terminou com OSO, quer dizer que tem um oxigênio a menos. Então, se aqui tinha três, o ácido nitroso vai ser o HNO2. Só pode ser o HNO2, porque é um oxigênio a menos. Então, aqui tu fica entre a letra B e a letra C. Descarta a letra A, a letra D e a letra E. É oxigênio a menos, não é hidrogênio a menos, beleza? Então, não vacila essa parada. Aí ele me dá aqui o H3PO4, que ele quer saber o nome. Ó, todo mundo já pulou pra B de novo. Ego, vocês só são besteira. Então, olha só. Ele me dá aqui o H3PO4. Ah, ele quer saber o nome. B de Brenda. Ácido fosforoso, H3PO3. H3PO3. Galera, terminou com OSO, um oxigênio a menos. Quer dizer que esse lá de cima, o H3PO4, tem um oxigênio a mais. Então, termina com ICO. Então, vai ser ácido fosfórico. Agora, o H2SO4, ácido sulfúrico, terminou com ICO. O H2SO3, que veio dele, tem três oxigênios a menos. Opa, tem um oxigênio a menos. Então, vai ser ácido sulfuroso. A alternativa correta aí vai ser quem? A letra B de bola, galera. Égua de você. Você não acerta uma, cara. Caramba, égua. Só mancada. Galera, décima primeira questão. Vai lá. Sobre a nomenclatura dos oxiácidos. E aí? Um minutinho. Não vão responder na bucha. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Amém. 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 Foi mal aí galera. Alternativa correta, letra B, 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 que ainda mais, que ainda menos. E aí Brenda, vai ficar com a letra B, Isabela, Daisy. Então ele fala o seguinte, as fórmulas moleculares dos ácidos periódico, iodoso, iódico e hipoiodoso nessa ordem aí respectivamente. Então olha lá, galera, PER. Todo ácido que recebe o prefixo PER quer dizer que o NOX dele é mais 7, é o maior NOX possível. Então toda vez que falam em oxiácido, calcula o NOX do elemento central. Então nesse caso, o elemento central é o iodo. Então tu vai ter que calcular o NOX do iodo. Prefixo PER quer dizer que o NOX dele é mais 7. Terminou com ICO, ou é mais 5, ou é mais 6, ou é mais 7. Tá? Mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, termina com OZU. Tá? Então esse carinha só pode ter o NOX mais 7. Das alternativas aqui, cujo NOX é maior, tu fica entre a B e a C, que é o HIO4. O NOX do iodo é mais 7. Iodoso não tem prefixo. Então não é nem mais 1 e mais 2 e não é mais 7 também. Não tem prefixo. Terminou com OZU, pode ser quem? Mais 3 ou mais 4. Então a alternativa aqui correta, nós temos a letra B, tá? Já matamos aqui a letra B. O NOX do iodo na letra B aqui vai ser quanto? Vai ser mais 3, tá? Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Então aqui 2 vezes menos 2, mais 4, ou menos 4. Menos 4 com mais 1, nós temos aí mais 3. Tá? Então aqui mais 3. Iódico, terminou com ICO, não tem prefixo, então só pode ser mais 5 ou mais 6. Aqui ó, HIO3, o NOX do iodo aqui é mais 5. E por último, nós temos o hipoiodoso. É mais 1 ou mais 2. Então aqui o NOX do iodo no HIO é mais 1, beleza? Então a alternativa correta aí é a letra B de bola. Galera, não vacila, calcula o NOX do elemento central. Se tratando de oxiácidos, beleza? Décima segunda questão. Vai lá. Um minutinho. Uma questão de óxidos. Ele quer saber a nomenclatura desses óxidos aí, ó. Que provocam a chuva ácida. E aí galera? Qual dessas alternativas é a correta? Qual é o nome desses óxidos aí? Esses óxidos são óxidos ácidos, tá? Eles em água, reagem com o vapor de água. O Márcio já ficou com a letra D. Eles reagem com o vapor de água formando ácidos. Então ele fala. Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água da chuva. Laís, a letra A está em dúvida ainda. Na água da chuva. De ácidos presentes na atmosfera. Sei lá. Presentes na atmosfera. Entre eles, os principais óxidos responsáveis pela chuva ácida. Que são, todos esses óxidos são moleculares. O oxigênio está ligado ao não metal. Tá? São óxidos ácidos. NO2. Galera, o NO2, esse carinha aí, ó. O nome dele, ó. Di. Eu tenho dois oxigênios. Dióxido de nitrogênio. Tá? Eu não utilizo o prefixo mono se eu tiver somente um elemento. A partir de dois. Que é o di, tri, tetra. Então aqui o oxigênio eu uso. Mono, di, tri. Então aqui eu tenho dois. Então vai ser dióxido de nitrogênio. O SO2 é o dióxido de enxofre. Enxofre. E o SO3 é o trióxido de enxofre. A alternativa correta é a letra D de dado. Olha lá, isso só é besteira, rapaz. Égua. Letra D, galera, tá? Dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. É isso aí. Aqui tu pode errar. Na prova, não. Tá? Aí, o Márcio. Acertou o Márcio? Duro, Márcio. Letradeiro, foi? Égua. Na prova, detona essa parada lá. Vai lá, galera. Décima terceira questão. Vai lá. Um minutinho pra vocês. Detona essa parada aí. Foi. Obrigado. E aí galera, vocês estão caladinhos, todo mundo com sono ainda? Olha aí, Rachubisca, é só besteira tu, vai lá, questão horrível de grande né, comando dela, nesse naipe aí, não, pode cair uma alguma aí né, pode cair alguma, talvez. E aí, probabilidade de 1 para 1.000, ó a Brenda aí ó, letra B. Será se é a letra B galera? Olha só, na Idade Média, era usual o emprego do óxido de chumbo 4. Como, galera, toda vez que tu vê, olha só, toda vez que tu vê um numerozinho em algarismos romanos, entre parênteses, quer dizer que o cátion do óxido ou do sal, que eu também posso seguir a nomenclatura, ele apresenta cátion variável. Como pigmento branco em telas, em nossos dias, com o aumento do teor de H2S na atmosfera proveniente da queima de combustíveis fósseis, pinturas dessa época passaram a ter suas áreas brancas transformadas em castanho escuro, devido a formação de sulfeto de chumbo 2. No trabalho de restauração dessas pinturas, são empregadas soluções diluídas de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que transformam o sulfeto de chumbo 2 em sulfato de chumbo 2, um sólido branco. As fórmulas do óxido de chumbo 4, sulfeto de chumbo 2, peróxido de hidrogênio e sulfato de chumbo 2 são, respectivamente, galera, ele quer saber na ordem, nessa sequência aí, o óxido de chumbo 4, qual dessas alternativas tu acha que é? Lembra que o oxigênio apresenta nox menos 2. Então, pra te ter um nox, pra te anular o nox, o chumbo vai ser o nox dele, vai ser mais 4. Para que dê menos 4, tu precisa de 2 oxigênios. Então, tu descarta a letra A, tu descarta a letra B, tu descarta a letra E, tu fica entre a C e a D, tá? Então, tu precisa de... Olha, tu é Maria vai com as outras, né? Égua de ti. Então, olha só, galera. Tu precisa de 2 oxigênios pra dar menos 4. Então, entre a letra C e a D. Agora, bora lá. Sulfeto de chumbo, sulfeto, ele apresenta nox menos 2. Então, continua na dúvida entre a C e a D. Não dá pra matar. Peróxido de hidrogênio é H2O2, tá? Então, continua na dúvida entre a C e a D. Sulfato de chumbo 2, galera, sulfato é o SO4. É o SO4. O SO3 é o sulfito. Sulfito, não vacila nessa parada. Sulfato é SO4. Lembrando, o nox dele é menos 2 do sulfato. Então, o sulfato de chumbo 2, se o nox do sulfato é menos 2... Acho que o visco já passou pela letra A, pela letra B, a letra D, a letra... E não marcou a letra C. É, gosto do visco. A correta, galera, é a letra C. Beleza? Matamos aí. A correta. Show de bola. O primeiro é um óxido, o segundo é um sal, o terceiro é um óxido, que é um peróxido, e o último aí é um sal. Beleza, olha aí. Vocês só são besteira. Décima... É que sono. Olha só a hora que já é. Vai lá, bebê. Décimaquarta questão. Um minuto. O Márcio até já partiu, já. Voltou a dormir de novo. Vai lá, galera. Meio... Só 50 questões. Bora lá, detonar. Revisão, revisão. É quase o Enem, né? Não, brincadeira. Brincadeira, galera. 22 questões só. Tá? Vai lá. Meio minuto pra te fazer essa questão. Ele quer saber o nome desses compostos aí. Os pigmentos de tinta. CDS. CDS, galera, é um sal, tá? É um sal. BASO4 também é um sal. CR... Olha o OH bem aqui assim. Eu tenho uma base. Eu tenho um hidróxido. Beleza? Hidróxido. Hidróxido, último composto. Então, tu descarta aqui a letra A. Olha, é óxido. Não é óxido, é hidróxido. Descarta a letra A, descarta a letra D e descarta a letra E. Tu fica entre a B e a C. Pronto. Já te dei uma ajuda aí. A letra C, Márcio? Acho o Visco foi na cola do Márcio aí. Suani falou que é a letra C também. Então, bora lá, galera. Não embala, não embala. Letra C de Cristo. Tá repreendido, né? Nome de Cristo. Então, olha só, galera. No primeiro composto, eu tenho o sulfeto. CDS. CDS é o sulfeto de cadmium. Perfeito. Já matamos aí. É a letra C. O outro é o sulfato de bário. O bário está na família 2A. E depois nós temos o hidróxido de cromo. O hidróxido de cromo, 3 especificamente. Porque o cromo apresenta anoxi variável. Então, nós temos a letra correta e a letra C, de carbono. Vai lá, galera. Décima quinta questão. Meio minuto para vocês fazerem a décima quinta. Vai lá, Chavisco. Márcio. Brenda, Suani. A Isabela saiu daí da aula. Isabela não colocou mais nada aí. Ah, tá. Te liga aí, bebê. Décima quinta. Ele quer a incorreta, galera. Ele fala sobre as características dos ácidos. Todas as alternativas sobre os ácidos estão corretas. Exceto... Galera. Letra A. Os ácidos, eles colorem de vermelho o papel de tornação azul. O papel de tornação azul é um indicador ácido base. O papel de tornação azul, em meio ácido, ele fica vermelho. Em meio básico, ele permanece azul. O papel de tornação azul azul... O papel de tornação vermelho, em meio ácido, ele permanece vermelho. Em meio básico, ele se torna azul. Tá? Então, o papel de tornação é um papelzinho. Tem uma substância lá que muda de cor. Beleza. Então, a primeira está correta. Ele quer a incorreta. Letra B. Os ácidos reagem com as bases. Perfeito. Formando sal e água. Letra C. Reagem com zinco produzido e hidrogênio. Perfeito, galera. Os ácidos, eles reagem com alguns metais, produzindo gás hidrogênio. Não são todos os metais que eles reagem. Vocês viram lá com o maramba. Tá? As reações de deslocamento. Quando um metal vai deslocar o hidrogênio e tal. Então, não vacila também nessa questão. Letra D. São eletrólitos perfeitos. Em solução aquosa, eles conduzem eletricidade. A alternativa incorreta é a letra E. Eles são insolúveis em água? Não. Os ácidos, eles são solúveis em água. Porque senão, eles não iam sofrer ionização quando colocados em água. A alternativa correta aí é a letra E. É isso aí. Décima sexta questão. Reações inorgânicas. Vai lá. Um minuto. Indique qual das alternativas a seguir mostra uma reação de análise. Análise é a mesma coisa que decomposição. E aí, galera? Qual dessas alternativas é uma reação de análise? É um assunto que vocês viram lá com o Maramba, né? E aí? Alternativa correta, letra. Todo mundo ficou calado. Mandou mensagem no grupo, minha querida? Beleza, minha querida. Beleza, beleza. Tranquilo. Valeu. Qual é, Márcio? Eu não vi, Márcio. Qual a alternativa aí? Letra E. Perfeito, meu querido. Perfeito. Ó, a Brenda respondeu aí na cola do Márcio. Opa, na cola não. No embalo aí, né? Foi tu, Brenda? Ah, então o Márcio foi na cola. Ah, então pronto. É, Márcio. Tá desse jeito já? É, Gó. Só tem dessa marca, moleque. É doido, né? Então, olha só, galera. Olha só. Galera, a correta é a letra E mesmo, tá? A reação de análise ou decomposição, eu tenho um único reagente formando dois ou mais produtos. Então, aqui a sacarose, o açúcar comum, ele está se decompondo em carbono e água, tá? A letra A é uma reação de síntese. Ó, eu tenho um único produto. Reação de síntese total, porque nos reagentes eu só tenho substâncias simples, tá? Na letra B, nós temos aqui uma reação de dupla troca, beleza? Só substâncias compostas, tanto no reagente quanto nos produtos. Letra C também, reação de dupla troca, que eu também posso chamar de permutação, não te esquece disso. Na letra D, eu não classifico aqui, eu não tenho uma classificação específica pra ela, tá? Porque eu tenho duas substâncias no reagente e três no produto. A alternativa correta aí é a letra E. É uma reação de decomposição ou análise. Galera, décima sétima questão. Vai lá, detona essa parada. Uma questão falando sobre sais. Um minuto. É ENEM, é ENEM. É ENEM, é ENEM. Uma questão pequena, fácil. Dá pra fazer em menos de um minuto. É ENEM, é ENEM. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Ó, o Márcio já ficou com a letra A Será-se realmente a letra A, galera? Quem acha que é outra alternativa? Enquanto tu pensa, deixa eu ler a questão Nem todos os compostos classificados como sais apresentam sabor salgado Então foi isso que eu falei pra vocês numa aula, tá? A ou C, a Sony ficou Então nem todo sal é salgado Alguns são doces, como os etanoatos de chumbo A Brenda ficou com a letra A Etanoato de chumbo e berilho São sais doces E outros são amargos, insípidos Como o iodeto de potássio E o sulfato de magnésio e o cloreto de césio A alternativa que apresenta as fórmulas dos sais com gosto amargo Quais são os amargos? O iodeto de potássio O sulfato de magnésio e o cloreto de césio Então ele quer saber as fórmulas desses sais O iodeto de potássio, galera, é o Caí O iodo tá na família 7A, nox dele menos 1 O potássio tá na família 1A, nox dele é mais 1 Então a fórmula dele é Caí Então nós ficamos entre a letra A e a C Descarta a letra B e a letra D O outro salzinho aí é o sulfato de magnésio O sulfato é SO4 SO4, beleza? Então SO4, magnésio, Mg Então Mg é SO4 E o cloreto de césio Cloreto, família 7A E o césio tá na família 1A Então matamos aí É a alternativa correta A letra A Olha aí, ó E o iodeto de potássio Sufato de magnésio E cloreto de césio Perfeito Galera, eu te pergunto A questão não tá perguntando Mas eu vou te perguntar Esses sais aí Como é que tu classifica eles? São sais normais Hidrogeno sais Hidroxissais Eles são o quê? Como é que tu classifica eles? Perfeito, meu querido São sais normais Produtos de uma neutralização total Beleza Quantidade de H⁺ proveniente do ácido É igual à quantidade de OH⁻ proveniente da base Décimo oitava questão Uma reação de reações também Vai lá Um minutinho Considere as equações É considerada uma reação de decomposição Ou análise Alternativa Letra O Márcio ficou com a letra I Ah, ele acha que é a quinta E é uma decomposição Galera Vamos analisar de uma por uma A primeira Que tipo de reação eu tenho na primeira? É uma reação de? Ó, substância simples Reagindo com uma composta Formando uma composta E uma simples Eu tenho uma reação de? Simples troca Ou deslocamento Tá? Na segunda eu tenho uma reação de? Síntese Síntese parcial Porque eu tenho substância composta nos reagentes Ou que eu também posso chamar de adição parcial Na terceira eu tenho uma reação de dupla troca Tá? Só tenho substâncias compostas Na quarta eu tenho uma reação de síntese parcial também Tá? E a última eu tenho uma reação de decomposição Ou análise A água se decompondo Muito bem Perfeito, Deise Tá? Somente a quinta é uma reação de decomposição Que eu também posso chamar de análise Galera Tá? Pode vir na prova de vocês com o nome análise também Bem tranquila a questão Décima nona questão Vai lá Um minutinho pra te fazer aí Até no chute a Deise acerta Até no chute a Deise acerta aí, olha E aí galera Qual a alternativa que vocês acham que está correta? A sequência que representa respectivamente as reações de síntese e análise simples troca e dupla troca Na ordem, na sequência aí Onde tu tem uma reação de síntese? Um, dois, três ou quatro? Na síntese tu tem somente um produto Isso, beleza, Márcio Na quatro, ó Uma reação de síntese total, ó Só tem substâncias simples nos reagentes Tá? Onde tu tem uma reação de análise? A letra C? Pô, pronto, já matamos, ó Tá? Já matamos aqui a letra C Perfeito A terceira que é uma reação de decomposição parcial Tá? Ou análise parcial Decomposição ou análise Porque eu tenho uma substância, pelo menos Basta tu ter pelo menos uma substância composta no produto Já é uma reação de análise parcial Tá? Na segunda É uma reação de dupla troca Tá? Um sal reagindo com ácido Um sal reagindo com ácido Produzindo outro sal e um ácido Na primeira Na primeira eu tenho uma reação de simples troca Ao zinco Reagindo com nitrato de chumbo Produzindo nitrato de zinco E chumbo Perfeito A alternativa correta é a letra C de carbono Vigésima questão, galera Um minuto Identifique a alternativa que apresenta somente diácidos Quais dessas alternativas apresentam somente diácidos? O que é um diácido, pessoal? É aquele ácido que apresenta dois hidrogênios ionizáveis E aí? Quais dessas daí? Tu acha que só tem diácidos? A alternativa correta é a letra Galera, tu descarta a letra A Porque tu tem o H3PO4 Esse carinha aqui, ele é um triácido Tem três hidrogênios ionizáveis Ele só quer uma alternativa que só tenha diácidos Esses dois são diácidos Na letra B Tu tem o HCN Tu descarta também a letra B O HCN é monoácido Na letra C O H2S é diácido O H2SO4, o ácido sulfúrico O ácido sulfídrico primeiro O ácido sulfúrico segundo É um diácido Aqui tu tens o ácido carbônico Que também é um diácido E tu tens aqui O H3PO3 Galera, o H3PO3 Quem lembra dessa aula aí? É uma exceção Eu falei pra vocês sobre o H3PO3 Apesar dele apresentar Três hidrogênios Tá? Um desses três Ele tá ligado direto ao fósforo Que é o elemento central Enquanto os dois estão ligados Nos dois oxigênios Tá? Então esse cara aqui Apesar de apresentar três hidrogênios Ele é um diácido Então ele é uma exceção Tá? Então a alternativa Que só tem diácidos aí É a letra C Beleza? A letra D Por que não tem aqui só O HCL é monoácido? Tranquilo? Na letra E O H2SO4 é diácido O H2SO3 Ele é diácido também O HNO3 Ele é monoácido Tá? E o H3PO2 Ele é monoácido Tá? Ele é monoácido Ele é deriva também Do ácido fosfórico Que é esse ácido Bem aqui assim Ó Tá? Então esse carinha É o ácido hipofosfórico Tá? E esse daqui É o ácido fosforoso Tá? Então esse carinha Aqui é diácido E o H3PO3 É monoácido São exceções ao caso Então bora lá Vigésima primeira questão Vai lá Meio minuto Pra vocês fazerem Essa questão Sabor adstringente É o que percebemos Quando comemos Uma banana verde Não madura Que substância Que substância a seguir Teria o sabor adstringente? Galera O sabor adstringente É aquele sabor travoso E o tempo só diminui Suane É isso aí Vai lá É aquele sabor travoso Qual dessas alternativas Apresenta Uma substância Que apresenta O sabor travoso Muito bem Brenda É a letra E Galera Sabor adstringente Travoso É característico Das bases Os ácidos Apresentam O sabor Azedo Né? Beleza Exatamente Então aqui eu tenho A única base Aqui das alternativas É a letra E É o hidróxido de alumínio A letra D É um sal Cloreto de sódio Beleza Deise Os assuntos Que vão cair Do que eu vi com vocês É ácidos Base Sais E óxidos Basicamente Esses quatro tópicos Tá? Ácidos Base Sais E óxidos Então estudem galera Classificação Características Nomenclatura Tá? Basicamente É isso daí Que vai cair Na provinha de vocês Beleza Então olha lá Então na letra D Eu tenho um sal Na letra C Eu tenho um ácido Que é um ácido orgânico Ácido acético Presente no vinagre Apresenta sabor azedo Na letra B Também eu tenho um ácido Ácido fosfórico E na letra A Eu tenho um açúcar Tá? C12 H22O11 Que é a sacarose O açúcar comum Então aqui Nós marcamos aí A letra E Beleza? É a única base Vigésima segunda Questão galera A última questão Eu vou te dar Dois minutos Suani Olha Presta atenção Suani Eu vou te dar Dois minutos Pra te fazer Essa questão Aí Bora ver aí A última questão Vocês estão enjoados De química né Não mas é isso mesmo galera Se não exercitar Não aprende Vai lá Dois minutinhos É uma questão subjetiva Subjetiva Não é isso mesmo Ah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, meus queridos? Fizeram a questão? Suane, Márcio, Brenda, Laís... O que é que tu monte a equação, verifique a fórmula do sal, classifique o sal e dê o nome do sal. E aí? Como é que ficou a equação de vocês aí? Alô, galera, vocês ainda estão aí? E aí, galera? O ácido fosfórico reagindo com o hidróxido de sódio. O nome é cloreto de sódio, né? E aí, Brenda, tchacá, uma égua de vocês. Presta atenção, Brenda. Tu tem o ácido fosfórico reagindo com o NaOH. Não é o HCl. Se o HCl estivesse reagindo com o NaOH, não seria uma neutralização parcial, uma vez que nós temos um ácido forte e uma base forte. Aí eu teria uma neutralização total. Beleza. Então, aqui nós temos o quê? Qual o sal formado? Galera, o salzinho formado vai ser esse aqui, ó. Eu tenho um mol de H3PO4 reagindo com um mol de NaOH. Ele fala que é uma neutralização parcial. Então, se eu tenho um OH, presta atenção que eu tenho mais H+, do que OH- da base. Eu tenho um OH- da base e tenho três H+, do ácido. Então, é uma neutralização parcial do ácido, porque eu tenho mais H+, do que OH-. Então, olha só. Apenas um H+, vai ser capturado pelo OH-, para formar a águazinha, um mol de água. E o ânion do ácido, com os dois hidrogênios que ficaram, vai se ligar com o cátion da base para formar esse salzinho aqui, ó. O NaH2PO4. Galera, olha para essa equação e me responde. Essa equação está balanceada. E aí? O que é que vocês acham? Vai lá, um minuto para te identificar se essa equação está balanceada. Perfeito, ela está, ó. Eu tenho um átomo de sódio no reagente, um no produto. Eu tenho um átomo de fósforo no reagente e tenho um no produto. Tenho três hidrogênios aqui do ácido, com mais um da base, quatro. Tenho dois hidrogênios aqui no produto, com mais dois da água, quatro. Quatro oxigênios do ácido e um oxigênio da base, cinco. Quatro oxigênios desse salzinho aqui, com um da água, cinco. Perfeito, a equação está balanceada. Galera, eu te pergunto, como é que tu classifica esse sal aqui? Ele é um sal normal, hidrogêniosal, um hidroxissal, ele é o quê? Como é que tu classifica ele? Perfeito, bateu o bagulho do olho e tu viu o hidrogênio no meio da fórmula do sal. Então tu vai classificá-lo como hidrogêniosal. Se eu tivesse um OH no meio da fórmula, eu teria um hidroxissal. Beleza. Como é que tu dá nome para esse salzinho? Só para a gente fechar a aula com chave de ouro. Como é que fica o nome desse sal aí? E aí? Não te esquece que a nomenclatura dos hidrogênossais sempre começa com o nome hidrogênio. Eu tenho dois hidrogênios aqui. Então o nome vai ficar dihidrogênio, nome do ânion, que vem depois do hidrogênio, fosfato. Dihidrogênio, fosfato. E por último aqui vem o nome do cátion, que é o sódio. Então vai ficar dihidrogênio, fosfato de sódio. Esse vai ser o nome aí do composto. Ou também posso chamá-lo de fosfato de ácido de sódio. É uma outra nomenclatura que eu posso dar a ele. Fosfato de ácido de sódio. Galera, tranquilo esse babado aí. Alguma dúvida, meus queridos, sobre ácido, base, sais e óxido? Tirem a dúvida de vocês. Essa é a nossa última revisão para a terceira avaliação. Deu para compreender as questões de boa? Tranquilão aí, Márcio, Suane, Laís, Brenda. Deu para compreender aí, minhas queridas? Beleza, né? Tranquilo. Beleza, show de bola.